Na contramão da média nacional de 2,6%, Amazonas, Roraima e Acre são os estados do norte que devem virar o ano com PIB em alta. Na projeção divulgada recentemente em pesquisa do Santander, Roraima lidera o ranking da economia, com aumento estimado de 7,7%. A região deve ocupar o topo de estados do Brasil com o maior indicador. Acre deve crescer 3,2% e Amazonas 2,7%. Nas três regiões, previsões animadoras são estimadas pelo ritmo acelerado das atividades comerciais e principalmente geração de empregos. E é o setor de serviços que mais tem puxado essa projeção. Ela se concentra basicamente em serviços prestados às famílias. Então a gente tem restaurantes, tem um pouco da parte de viagens também, enfim, serviços mais voltados para as famílias, mas também tem um pouco de serviços prestados para as empresas. É uma gama bastante grande de serviços. A projeção também destaca a indústria como setor que vai impulsionar a subida do PIB. Em Roraima, produção que tem peso de 7,8% na economia deve largar em 2,8%. No Acre, a indústria responsável por uma fatia econômica de 7,2% na região deve registrar um incremento de 1,9%. No Amazonas, que abriga um parque industrial que equivale a 36,4% do que é produzido no estado, também sobe. Mesmo com problemas de falta de insumos nas cadeias produtivas globais que afetam o setor. A gente estima para a indústria amazonense, em 2021, um crescimento de 7%. Então a recuperação é bastante pronunciada e isso acaba também puxando um crescimento bom de PIB do estado. Em 2021 a gente estima em 5,3%. Ficaria acima até da média da região norte, que está estimada em 3,5%. Então, resumindo, a gente tem um efeito bastante positivo dos serviços no Acre e em Roraima e a indústria tendo destaque no Amazonas, principalmente nesse bienio em 2021-2022. Obrigado. 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 Obrigado.